Duvido vocês irem até o vizinho pedir açúcar vestidas de margem de Simpson Gente, não! Nossos vizinhos já pensam que a gente é maluca Se a gente for toda de amarelo, não vai rolar Agora que eu já comecei a virar margem de Simpson, a gente vai fazer sim Até porque vocês não pedem, vocês mandam Para de falar que tu é minha namor Divulga no Twitter que o Didi aceitou na massa Falando pra novinha das casinhas que tem minha namor Trabalho, gente, virar margem Meu, muito trabalho tá na merda Tá, vamos lá pedir açúcar pro vizinho então Ele vai sair com o rio Claro que a gente ganha açúcar, não fora Eu acho que as margem de Simpson vai ganhar Gente, já é mais de meia-noite Então a gente espera A gente deu muito trabalho, tu já dá like nesse vídeo Porque são meia-noite E eu tô com medo Compartilha, faz tudo Porque é muito difícil virar margem de Simpson Já deu meia-noite já Qual o nome dele? Não sei, só chamo, fala vizinho Vizinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!